Olá, meus amores! Olha aqui, gente, que coisa mais linda, gente! Olha, que mesa colorida, né, meu povo? Então, meus amores, o que é que é isso, Fran? Minhas sobrinhas, meus amores, do mês passado. Vocês viram aí que o mês passado eu trabalhei fazendo bastante joguinhos, né? E sobrou tudo isso aqui, olha. Tudo isso aqui, ó. Tem também aqui o cru, também aqui. Peguei um bico e usei bastante, ainda tem aqui ainda, ó. Vai sair uma produção também e vou estar separando aqui o que eu vou estar fazendo, tá? Vou mostrar pra vocês no vídeo de amanhã. Hoje, eu e minha esposa, a gente tamo tirando aqui, ó, esses fios aqui dos cones, fazendo as bolas, olha, já tem que bola pronta. Olha aqui, tá? Então, meus amores, já se inscreve no canal pra não perder as lindezas que vão vir por aqui. Deixa o joinha no vídeo, tá, gente? E olha aqui que coisa mais linda. Gente, isso aqui é dinheiro, dinheiro, dinheiro parado, né? Então, a gente não pode deixar aí sobrinha no cantinho. A gente tem que trabalhar com ela. Eu vou tirar todas elas do cone porque eu acho que fica melhor. Depois que eu tiro elas do cone, eu fico ali olhando, eu peso as bolas, né? Fica melhor pra mim. Assim também você pode pesar, porém, tem o desconto do cone. Tem cone que pesa 45, tem cone que pesa 35, tem cone que pesa 50. Então, eu prefiro tirar todas elas do cone, né? Fica melhor pra pesar, fica melhor pra você colocar as ideias no lugar. Muitos devem perguntar o que você faz com os cones. Gente, até essa ideia que eu vi aqui no YouTube, eu vi lá no canal da Natália. E eu jogava fora. Até eu ter visto o vídeo dela que ela tá reenviando os cones pra fábrica, né? E aqui tem fábrica pertinho de barbante e eu vou estar juntando também e enviando pra eles, né? Assim a gente ajuda o meio ambiente, né? E esses cones são reaproveitados. Olha aqui os cones, tá vendo? Então, eu tô juntando aqui, ó. Aqui já tem cinco e ali tem umas secolas cheias também que desde o mês passado que eu venho juntando. Aqui tem umas bolas que minha esposa já tirou. Aqui tem mais pra tirar, tem bastante, ó. Tá vendo? Aqui os tons de rosa, aqui tem tons de amarelo, tem preto, tem tons de marrom, marrom café, marrom normal, vermelho, vinho, vermelho bordô, laranja, tons de azul e cru. Tem esse aquele pouquinho ali, tem esse pouquinho aqui também, ó. Pouquinho não, tem bastante aqui no Big Cone, ó. Vou estar fazendo uma produção com ele. Já tá aqui separadinho do lado. Então, minha gente, olha um tanto de sobrinha que eu vou estar tirando, que todos eles eu vou tirar, mas meu esposo, aí eu venho aqui e mostro pra vocês a lindeza de tanta bola de barbante, né, gente? Olha, eu vou fazer uma produção maravilhosa, tá? Quando eu tirar tudo isso aqui, né, dos cones, aí eu vou separar, vou separar aqui as cores que eu vou estar utilizando nessa produção, tá? Eu quero fazer bem diferente e eu quero vir aqui compartilhar com vocês, tá bom, gente? E eu vou estar fazendo bastante produção com essas sobras. Vou fazer pronta entrega, tá? Eu quero fazer pronta entrega e vou fazer peças que estão vendendo bastante no momento. Então, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Porque esse mês eu tenho umas encomendas, mas eu vou ter um tempinho também pra fazer pronta entrega. Então, as encomendas tá tendo um tempinho entre elas. Aí eu vou estar aproveitando o tempinho entre elas e fazendo pronta entrega, tá? Afinal do ano tá se aproximando, tá? Um pulo, minha gente. Então, vamos correr. Bora correr pra nós fazer nossas coisas pra vender, né? A última ano a gente vende muito. Pelo menos eu aqui na minha região vende muito, né? Todo mundo quer comprar um jogo de suplá, um jogo de banheiro, um jogo de cozinha, um tapetinho, um enfeitinho, né? Então, vamos produzir, tá? Eu vou tirar agora, tá, meus amores? E já eu volto com vocês. Já, já eu volto com vocês pra mostrar, tá? Todas as bolinhas tiradas, tá bom? Então, não sai daí. Deixa o joinha no vídeo, tá bom? Não esquece do joinha, minha gente. Vou deixar aqui uma perguntinha pra vocês adivinhar. Primeira produção, o que é que eu vou fazer com sobras, tá bom? Qual será a minha primeira produção? Você consegue acertar? Se você já imagina o que vai sair aqui, deixa no comentário aí pra me saber se você tá ligadinha aqui, tá bom, gente? Então, agora eu vou tirar e depois eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então, até já. Meus amores, olha aqui. Eu e meu esposo já tiramos todas as sobrinhas dos cones. Olha quantas sobrinhas. Olha as cores maravilhosas aqui. Dá pra fazer uma produção muito linda, né? E olha aqui, ó. Esse daqui e esse daqui eu não tirei porque eu vou trabalhar com ele agora, tá? Então, não tirei, né? Não tem necessidade. Mas se sobrar alguma coisa aqui dessa produção, eu vou tirar, vou colocar tudo nos cestinhos. Olha quanto barbante eu tinha, gente. Vocês viram aí, né? Porque quando a gente deixa no cone, fica meio feio, né? Então, assim, fica mais organizadinho. Eu vou tá colocando todos esses, essas bolinhas nesse cestinho aqui que eu tenho, ó. Já é pra isso, tá? Esse cestinho que eu comprei, já pra colocar as bolas. Porque eu acho que fica bem bonito. Então, eu vou pesando, vou colocando aqui, tirar aqui pra mim, abrir espaço. Vou pesar as bolinhas, vou pesando, vou colocando aqui dentro, tá? Os cones vazios estão tudo aqui, ó. Olha. Coloquei tudo aqui dentro dessa sacola. É a que eu vou tá entregando quando tiver bastante, né? Eu vou tá entregando lá na loja, lá no armarinho, aonde eu compro, né? E eles entregam pra fábrica, tá? E é isso, gente. Gente, então, agora eu vou tá pesando aqui, tá? As cores e vou tá colocando, é... Colocando aqui no meu cestinho, tá bom? Aí, vocês vão vendo aí, tá bom? Abri espaço aqui. Olha, abri um espaço aqui pra colocar a balança, tá, gente? Vou dar um suportezinho aqui com essa vasilhinha aqui pra ficar melhor pra mim tá pesando. Vou dar o desconto da vasilha e vou tá pesando. Vou pesar aqui esses dois amarelos. Olha, dois amarelos. Eu tenho de amarelo, gente, 396 gramas. Olha quanto eu tenho de amarelo, tá, ó. 396 gramas. Vou tirar e colocar aqui no cesto. Vou pesar agora essa bolinha de amarelo claro. Olha, 231 gramas. Fica tão bom da gente pesar assim, gente. Olha essa bolona aqui, ó. Essa bolona aqui de amarelo neon. Quanto que eu tenho de amarelo neon? 357 gramas. Vou anotando aqui tudo. Depois eu somo o quanto que eu tenho no total. Vou pesar aqui essas duas bolas de vermelho. Tenho duas, deixa eu ver, conferir aqui. É, tenho duas bolas de vermelho. Vermelho eu tenho, nossa, gente, ó. É quase um cone, né? Olha, 589 gramas de vermelho. Dá pra fazer umas produções maravilhosas, gente. Agora eu vou pesar esse vinho. Vinho eu tenho 340 gramas. Deixa eu anotar aqui. Vou pesar agora os pretos. Eu tenho três bolinhas de preto, que eu tinha três sobrinhas. Ó, preto eu tenho. De preto eu tenho 407 gramas. Eita, já encheu aqui o cesto. Olha. Agora eu vou pesar o rosa. Tenho dois, duas bolas de rosa. Rosa neon. Rosa neon eu tenho 467 gramas. Vou tá colocando aqui. Depois eu coloco aqui no outro cesto. Cadê o outro cesto? Colocando logo aqui pra já ir organizando. Deixa eu pegar aqui essa outra bola. Olha, essa outra bola aqui de rosa. Bem grande essa bola. Olha, um tanto que eu tenho de rosa. 411 gramas. Gente, vai dar pra fazer umas produções muito bacanas. Vou pesar essa bola aqui de rosa neon. Rosa neon eu tenho 206 gramas. E tenho essa outra bolinha de rosa aqui. Que dá 72 gramas. Bolinha pequenininha. 72 gramas. Pesar aqui essa bolinha de roxo. Roxo eu tenho 190 gramas. Pesar aqui essa cor de vinho. Olha. Cor de vinho. Tenho 320 gramas. Pesar essa outra aqui laranja. Tenho 179 gramas. Deixa eu pesar essa bolona aqui de azul. Olha. Acho que eu tenho aqui mais de meio... Olha, quase meio quilo. 482 gramas. E as minhas... 482 gramas. E os meus cestos já estão cheios, gente. Vou pesar agora essa outra bola de azul. 303 gramas. Olha. 303 gramas. Deixa eu pesar esse outro azul aqui. Tem... Aqui tem 5 tons de azul, gente. 283 gramas. 283 gramas. Tem outro azul aqui. 323 gramas. Tem outro tom de azul aqui. 301 gramas. E tem essa bolinha aqui de marrom. 46 gramas. 47 gramas. 46, 47. 47 gramas. E tem essa outra bolinha aqui de cru. 40 gramas. Tá? Pesei todas as minhas bolinhas. Agora eu vou somar. E aí eu... Já, já eu falo pra vocês. Tá, gente? Olha. Olha como ficou aqui. Olha aqui. Tá cheio já, gente. Olha. Encheu aqui os meus dois cestos. Tá vendo? Tudo cheio de bola. Eu acho que eu vou deixar essas bolas. Todas elas... É... Dentro de uma caixa organizadora. Eu vou ver aqui onde é que eu vou colocar elas. Porque não coube aqui no meu cesto. Gente, aqui dá uma produção maravilhosa, tá? Eu vou somar aqui. E já eu falo pra vocês quanto que eu tenho, tá? Meus amores. Somei aqui, ó. Tava com esse papelzinho aqui anotando. E o total deu 5,943 gramas. Tá, gente? Olha aqui um tanto de sobra. Olha aqui. Tá? Eu vou tá colocando... Vou colocar no... Na caixa organizadora mesmo, tá? Porque não coube. Então, vou ver se cabe na caixa organizadora que eu tenho aqui desocupada. Pra deixar guardadinho, né? Eu vou trabalhando conforme... É... Vou ter no tempo. Ainda vai vir mais ainda, gente. Ainda tem muito ali de trabalho pra fazer. Trabalho pela metade. E ainda vai vir muitas sobras, né? Então, assim... Essas sobras aqui... Aqui ela vai me render um bom dinheirinho, né? Que eu tô fazendo as encomendas. Vai sobrando. Quando eu vou tá produzindo pronta entrega com as sobras, tá? Então, gente. Olha aqui um tanto. Olha que coisa mais linda. Tá? Agora eu vou colocar... É... Vou ver se eu consigo... Vou ver se cabe aqui na caixa organizadora e já eu mostro pra vocês. Olha, eu peguei aqui a minha caixa organizadora. Ela é um pouquinho grande, tá, gente? Ó. Acredito que vai dar pra colocar. Eu vou testar aqui. Se não der, eu vou organizar novamente aqui o excesso, né? Pra ver se consigo deixar tudo no excessinho. Se não, eu vou colocar tudo aqui dentro. E deixar tampadinho, né? Pra não tá acumulando pó, né? Poeira. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui e já volto. Olha aqui, gente. Até coube, tá? Ó. Encheu aqui. Porém, não vai fechar. Olha aqui tantas bolas. Gente, que coisa mais linda. Agora, né? Bolar a ideia. Fazer produções. Fazer pronta entrega. E vamos que vamos. Eu espero que você tenha gostado. Tá bom? Se você gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Olha que imagem maravilhosa. Tchau. Tchau.